A LalaMovie é um aplicativo de entrega sob demanda que conecta motoristas parceiros e usuários. Veja como é fácil se cadastrar como motorista parceiro em menos de 10 minutos. Baixe o aplicativo entregador LalaMovie na loja de aplicativos do seu smartphone. Abra o app. Selecione Brasil. Dê as permissões solicitadas. E clique em Cadastre-se como motorista parceiro. Insira seu número de telefone para receber pedidos de entrega. Certifique-se de que seja seu e de fácil acesso. Selecione a região e o tipo de veículo que utilizará, podendo ser próprio, de terceiros ou alugado, com documento em dia. Aceite os termos e condições e clique em Começar novo cadastro. Você receberá um SMS com um código de quatro números para inserir no aplicativo. Informe CPF, data de nascimento e placa do veículo. Leia a dica de iniciante. Depois clique em Entendi e Enviar. Envie fotos e documentação para comprovar os dados. CLRV, documento do veículo. Envie uma foto selfie. Lembre-se de não estar sem camisa, com boné ou óculos de sol. E sua CMH. Após o envio da documentação, nossa equipe avaliará seu cadastro. Caso aprovado, faça o depósito de segurança. Que é devolvido se você se descadastrar. Se tiver dúvidas, entre em contato com nosso suporte pelo aplicativo. Com tudo aprovado, você pode começar a receber pedidos e realizar entregas com a Lalamoov. Boas entregas!